Esse aqui é o disco Cortei ele do quadrado E eu fiz essa peça aqui Vai entrar o disco aqui dentro Esse aqui é o velho Só que ele não cabe lá De moto Como se fosse isso aqui Aí aqui Vou usinar ele Pra encaixar aqui Vai três parafusos aqui Um, dois, três Esse aqui É um banho de freio velho Eu vou reformar ele Eu vou reformar ele Pra colocar lá Tanto ferrado E aqui a outra parte Tá muito feio Essa peça aqui Vai aqui Vai aqui O disco vai aqui E vai ter um suporte aqui Vamos lá Vamos lá Vai ter um suporte aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 e vou fazer o suporte por trás a peça está pronta quatro furinhos vou encaixar nesse cara aqui prontinho eu tinha montado com esses parafusos mas eu já fiz o outro quatro parafusos ela vai ser encaixada aqui por baixo aqui é o seguinte essa porrinha aqui ela vai vir aqui essa distância aqui é esse cara que vem aqui só que é o contrário assim e o disco vem aqui vai ficar bem próximo aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó agora eu vou prendendo a morsa lá apertar direitinho porque o espaço lá não vai dar para apertar isso e aí ficou pronto aqui ó a peça é isso aqui ó certo e aí ela vai encaixar daqui ó e aí eu vou fazer isso aqui ó e aí ó fechadinho aqui ó a folga é isso aqui ó só tem isso aqui de folga porque o espaço aqui ó não dá por causa do mancal que vem aqui e aqui ó esse lado tem o mancal e aqui tem o mancal e aqui embaixo ó ele pega lá na partezinha do mancal do estorno tá vendo? é isso aí e a correia vai aqui para diminuir a velocidade aqui ó ok bom seguinte a peça tá pronta prontinha aqui ó fiz esse disco aqui aqui ó mais largo ele tem 4mm que o disco a chapa era de 3,16 eu fiz ele com 4mm para ficar reforçado ok vou colocar lá para fazer um teste E já ficar pronto no local Agora, depois vai ser isso aqui Tem que reformar Tá tudo enferrujado Tem isso aqui Isso aqui, logicamente, vai ser trocado Substituído Talvez eu tenha que mexer nessa distância aqui E aí mais uma parte pronta Bom, uma parte do disco tá pronta Já tá montado Normal Coloquei um parapuzinho ali Pra Pra que isso é melhor, que fica bonitinho Aqui vai A sapatinha do freio Aqui, ó Tá pronto E aqui agora vai esse lado aqui, ó O que eu vou fazer Essa peça aqui, ó Toda enferrujada Mas a gente vai dar um jantinho nela Tá pronto E agora, ó Agora, ó Tá pronto Aqui lá, ó Tá pronto Bom, essa é a primeira parte. Depois eu vou passar as medidas do disco, a parte do disco, vou passar as medidas do caruguinho e tudo prontinho.